Salve, salve meus queridos, eu sou William Ruff e hoje é dia de voltarmos a Assassin's Creed Odyssey, depois de várias e várias horas no Red Dead, o Red Dead não quer deixar eu sair do velho oeste nem a pau, nem eu e nem os 17 milhões que estão jogando no mundo, que jogaça Beleza, encontrei aqui esse acampamento em Fosda, e vamos exterminar esses caras aqui Vem, moleque Beleza, tudo certo Ok Dormindo aqui, nossa, nem me perguntem onde foi que o Alexios enfiou essa lança, brother Que merda, hein Beleza, vamos avançando por aqui, carai, sai do fogo Alexios, porra, nem queimou Olha aí, cara aí com botas revestidas de amianto Ok, tem mais dois aqui Beleza, pega esse aqui Show, vixi, escutou, é sempre assim, sempre tem o estraga prazer Mas é o último então Vem, beleza Uma leoa aqui, vou soltar só para lutar Galera, só lembrando que nós agora temos um grupo no WhatsApp, para melhorar a minha comunicação Com vocês e a interação com vocês e a interação dos inscritos de uma forma geral, beleza O link está aqui embaixo na descrição, vai lá e dá uma conferida, ok Beleza, show de bola Vamos lá saquear E é isso Olha aí, esse é o acampamento das filhas de Artemis Olha aí, passando uma já Beleza, então vamos lá Não esquece de dar uma olhada na playlist desse game, vou deixar no card aqui em cima Tem muito vídeo legal lá, com certeza você vai gostar Certo, vamos com calma aqui, porque olha, tem uma ali Bem, até poderia chamar a atenção aqui para já começar os abates Tem, tem mais aqui, o negro está escondido para todo lado aqui Olha lá, algumas pedras ali em cima Lá em cima Lá de cima eu tenho uma visão melhor, na verdade eu já deveria ter vindo por cima Mas, vacilão Beleza, agora sim Ok Show de bola Vamos embora Tem outra aqui Beleza Beleza E ali, mais duas Porra, escutou? Não, acho que não, está só mudando de posição mesmo Beleza Eu tenho que eliminar esse lobo aqui, porque... Esse bicho é escroto velho O bicho dá muito dano Pegar logo ele aqui Beleza Beleza Eu tenho que eliminar esse lobo aqui, porque... Eu tenho que eliminar esse lobo aqui Olha a outra Ela viu Caralho Ainda bem que estava de vacilo aqui para poder pegar logo Cadê as outras? Tem mais Tem mais aqui Tem mais aqui Olha a merda aí Essa eu acho que é a principal dificuldade de se jogar sem HUD Em algum momento você vai se sentir meio perdido, sacou? Olha aí Quase me viam aqui Quase me viam aqui Beleza Elas estão procurando aqui Alguém tem que vir para cá Beleza Vem Aí sim Vem moleque Vem Vem direto para a morte Toma aí Eu espero que não vejam que estou aqui Espero que não vejam que estou aqui Toma vacilão Vem Bem Eu fiquei com a impressão de que tinha Um soldado Aqui É Foi só impressão mesmo Beleza Vamos seguindo Olha ali Tudo certo Vamos prosseguir Mais um ali Show de bola Eu adoro esse abate Olha lá Porra Todos se concentraram no mesmo local Porra É foda Beleza Vou avançando por aqui Ficar nessa moita aqui É É Esperar eles se movimentarem agora Né Tem muito o que fazer por aqui Não Aí beleza Eles estão vindo Pronto Um indo para lá E dois vindo para cá Tudo certo E esse aqui Fica com Um pisão Toma aí Beleza Show de bola Olha aí Tem um vindo aqui Vamos aí Olha aí Brutalidade do Alexios É isso mano Cadê o Family Friendly? Hahaha Falta mais um aqui Aqui Achei Beleza Olha aí Que negócio maneiro Né Esse game Tem vários tipos De Estátuas Como essa Uma mais maneira que a outra Aliás Essa Eu estou reconhecendo É aquele Aquele mito Lá Do Do gigante Que tinha Os abutres Comendo o fígado Eu acho Uma coisa assim Um filho de Zeus Né sei lá Não lembro direito Se vocês lembrarem Ou deram uma pesquisada aí Comenta aqui embaixo Eu lembro que tinha alguma coisa assim O fígado do gigante ficava se regenerando e eles continuavam comendo Ele tinha sido punido por fazer alguma cagada A mitologia era sempre assim né Alguém fazer alguma cagada e os deuses davam tipo uma punição escrota Eu acho que não é sábio Que o homem venere-se Ah Agora sim É o Tício É isso mesmo É isso mesmo Ele Era Filho de Zeus Se eu não me engano Um gigante Filho de Zeus E aí Ele fez Sei lá Uma merda qualquer E Foi sentenciado A ficar No Tártaro Acho que é né Enfim Não vou lembrar agora Passei a informação toda errada Toda picotada Mas Hahaha Foi o que eu lembrei agora Que isso mano Tá rolando um fight ali Beleza Vou subir aqui Fica De camarote De repente o javali mata todos aí Se bem que acho difícil né Pô Já mataram o javali Mas o javali é escroto velho Se der vacila Esse bicho aí mata mesmo Ok Por enquanto tá tudo tranquilo Será que esse vem pra cá? Vem 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 moleque E Vem pra cá Pronto show de bola Tirar esse corpo daqui Aqui E Aqueles dois ali Eles ficam em patrulha né Então É melhor tirar o corpo né Vixe Tem um urso ali Carai Vou sair logo daqui Porque se esse urso me ver Beleza Beleza Show de bola Toma aí Pra dar puta Toma aí Pra dar puta Beleza Beleza Pelas minhas contas Eu acho que tem mais dois aqui né Chamar a atenção desse Beleza Beleza Atrás do último ali agora Olha lá Distraída Toma moleque Toma moleque E Ainda tem uma paradinha pra lutear aqui Vamos pegar Então é isso pessoal Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo Se você gostou desse vídeo E Se acabou de conhecer o canal Não esqueça Inscreva-se Beleza Ativa o sininho também Pra receber as notificações São três vídeos ou mais por semana Beleza Valeu Falou E até a próxima Tchau